Neste mês dos namorados, a loja O Boticário vem provocar sensações intensas e presentes. Kits exclusivos do Boticário a partir de R$ 29,90. Lançamentos de kit Colônia Malbec, creme e necessaire. E kit Colônia LZ, creme e necessaire. Compre e pague em cinco vezes nos cartões de crédito e acumule pontos no Fidelidade. Neste mês dos namorados, a loja O Boticário aguarda todos os apaixonados e românticos. No centro de Santana do Matos.